Mesa posta com muitas opções para você decorar, pratos, você tem aqui vários modelos diferentes para compor a sua mesa, jogos de panelas, inclusive são novos, acabaram de chegar, festival de peças em vidro, nem se fala que é o lugar certo, paredão com mais de 300 itens para equipar a sua cozinha, Murano, gente, peça linda, fala a verdade, peças em vidro, cristal, são muitas opções, precisa de aparelho ou de jantar, você vai encontrar vasos, decorações, olha só as panelas de ferro que dá aquele sabor gostoso na comida, tem as de barro também, presentes para o seu papai são diversos, copos que você vai encontrar aqui, tudo com melhor preço porque são mais de 10 mil itens, mil metros quadrados, acionamento na porta é copos.com, agora quer oferta? Eu vou te mostrar. Dica especial para o seu papai, olha só esse conjunto que maravilhoso de taça de R$ 89,90 por R$ 69,90, tem tulipa 300 ml de R$ 79,90 por R$ 49,90 e tem essas tulipas de 200 ml, vende demais, caixa com 6 de R$ 39,90 por R$ 29,90 e vem nessa embalagem super personalizada, aproveite. E para brindar a vida você tem aqui cristal, tem essa marca que é a Strauss, tem a Bohemia que é um sucesso e garante o melhor preço para você. Papai gosta de gin? Olha, caixa com 6 unidades, R$ 139,90, pelo mesmo preço você pode levar um conjunto com esses 6 unidades também, o todo trabalhado, o liso é lindo demais, vem buscar. Agora copos importados, perfeito aí para o dia a dia, para o whisky, para um drink, inclusive falando whisky, seu pai vai adorar, caixa com 6, esse baixo, olha todo trabalhado, R$ 39,90 com 6, que ao longo tem esses trabalhados também, qualquer modelo, a caixa com 6 R$ 49,90 é barato, vem buscar. Corredor de utilidade doméstica, vai encontrar diversos potes aqui para mantimentos, inclusive voltou a promoção, pote em vidro, tampa inox, hermética também por R$ 29,90, apenas garanta o seu. Olha só esse faqueiro completo, que demais, tem o tradicional, o furtacor e o golden, lindíssimo, 24 peças mais o suporte, por aí mais de R$ 250,00, aqui R$ 129,90, é barato e é lindo, agora quer impressionar a visita, dá só uma olhada esse da Hércules, 72 peças, olha só a qualidade, é resistente, de R$ 699,90, você leva por R$ 399,90, é barato, vem buscar. Precisando de panelas aqui, com certeza tem a maior variedade e o melhor preço, vamos falar de jogos, tem muitas opções aqui, do jeitinho que você procura. Agora frigideiras, tem essa, por exemplo, olha o cabo que maravilhoso, dois revestimentos cerâmicos, lindíssima, R$ 39,90, essa de 20 centímetros. Peças em vidro aqui tem a maior variedade e com certeza com o menor preço, um exemplo, essa peça, olha que linda, R$ 29,90, petisqueira com divisória, R$ 34,90, paredão com mais 300 itens, você vai encontrar esse kit para bolo, que é barato demais, duas peças, R$ 19,90 e o abridor também por R$ 19,90. Decoração como murano e outras opções você vai encontrar em cristal e em vidro, esses vasos que você está vendo aqui, perfeito, para presentear só R$ 29,90. Anota o endereço e vem aproveitar a costa da Blicomenale, número 21, acesso do quilômetro 30 e meio da Raposta Vares, sentido interior, abre de domingo a domingo, aceita todos os cartões e eles parcelam. E o que é bacana, que tem espaço novo com muita novidade, é copos.com, é barato de verdade. É barato de verdade.